Os terceirizados aqui do Instituto Médico Legal paralisaram suas atividades em decorrência do não pagamento por parte de uma empresa contratada pelo governo do estado do Maranhão. O Robert é auxiliar de necrópsia e ele inclusive é um das pessoas envolvidas e que puxa a corrente no sentido de informar tanto a opinião pública e até de reivindicar isso junto à empresa responsável pelo pagamento de vocês, pela contratação de vocês. Mas aqui nós temos outras pessoas que neste momento estão exatamente também do lado de fora do Instituto Médico Legal por conta do não pagamento. Totalizando, são quantas pessoas que foram chamadas, que foram contratadas por esta empresa terceirizada? Aqui no IML nós somos um total de seis, fora as outras pessoas que tem no distrito, delegacia regional, entendeu? Eu acho que é um total de onze pessoas no total, aqui de Timão, entendeu? É o seguinte, é porque a gente está prestando serviço para essa empresa aqui, a Mafra, Mafra de Manutenção, entendeu? A empresa terceirizada de São Luís e desde janeiro que a gente está com nossos pagamentos atrasados, entendeu? De janeiro já está com quatro meses praticamente, entendeu? E a gente quer reivindicar os nossos direitos porque a gente liga para lá e a informação que tem é que não tem nenhuma previsão de pagamento. E isso eu acho que não é justificação que eles dão para a gente, entendeu? Todas as empresas aqui que são terceirizadas do Estado do Maranhão pagam em dias. Só essa Mafra que tem essa decadência com a gente. E o governo do Maranhão trabalha como todo mundo trabalha, ou seja, ele divide responsabilidade, faz licitações, contrata empresas. E aqui, apesar dos funcionários do IML, boa parte dos serviços necessários estão paralisados, é isso? Boa parte estão sendo, é o único jeito que tem, a gente está paralisando os serviços, entendeu? Serviços de entrega de lauta, de entrega de documentação, entendeu? Porque a gente não está recebendo nossos salários, entendeu? E já comunicamos à diretoria, ligamos para a empresa, comunicamos a eles e a resposta que ele tem deles, tem aqui, tem essas jovens aqui também que prestam serviço pela empresa também. Tem outras demais que estão nas delegacias e o que tem é que estão todo mundo parado, por falta dessa decadência de pagamento deles que não cumpre com a gente. Quem é a pessoa que atende lá? A gente liga para a empresa, quem atende é a recepcionista, entendeu? A gente pede para passar para o setor financeiro, para falar com alguém interessado no setor financeiro que nunca se encontra no local. Ninguém nunca fala com ninguém. A resposta que a recepção tem é que não tem nenhuma previsão. E aqui em Timão não tem nenhum escritório de atendimento? Aqui em Timão o escritório de atendimento dela aqui não tem. O que tem é uma supervisora que liga para lá também e as informações dela é que não tem previsão nenhuma para a gente. A gente quer fazer um apelo diretamente ao governo do estado do Maranhão, ao secretário de segurança pública, à governadora do Maranhão. Para saber o que está acontecendo, porque o que eles alegam é que a secretaria de segurança não repassa pagamentos para ele. Eu creio que não seja por aí, entendeu? Mas é o que a empresa alega. Mas a gente quer deixar bem claro que a gente não presta serviço para o estado, a gente presta serviço para a empresa. A carteira da gente é assinada para a empresa particular, não é pelo estado. O estado é uma coisa, a empresa particular é outra. Entendeu? E o que a gente vai fazer é denunciar no Ministério Público da Delegacia Regional daqui de Caxias para tomar as providências. Enquanto isso a população fica sem os serviços básicos de vocês aqui? Infelizmente, infelizmente é assim. E o ponto resolve.